Olá pessoal, bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um poema do Carlos Drummond de Andrade, um poema chamado Mito. Não é um poema muito conhecido do Carlos Drummond de Andrade. Esse poema, Mito, foi publicado no livro A Rosa do Povo, de 1945, do Carlos Drummond de Andrade. Esse livro vai fazer uma reflexão do mundo errado. Então ele vai refletir sobre esse mundo que é errado, que está ao avesso, que está de pernas para o ar. Mundo de 1945, Clima de Segunda Guerra Mundial. O poema é enorme, ele tem 45 estrofes, pessoal, todas elas quartetos, todas elas têm quatro versos. Somente a última estrofe tem dois versos. E o que a gente vê, né, ainda nessa questão de estrutura ali? A gente vê que ele trabalha o tempo inteiro com as chamadas redondilhas maiores, que são versos que têm sete sílabas poéticas. Ao mesmo tempo ele não trabalha com rimas fixas. Mas, gente, essa característica dessa questão das redondilhas ali maiores é uma característica da poesia medieval. Esse estilo de poesia era um estilo muito utilizado na Idade Média. E aí o que a gente percebe? A gente percebe que o Carlos Dumont de Andrade, que é um poeta moderno, vai escrever esse poema mito, publicar em 1945, e ele vai misturar, então. Ele vai misturar a questão do moderno com o clássico. Porque essas redondilhas maiores, chamadas também de diversos heptacílabos, são utilizadas nas canções, nas quadras medievais. Mas, ao mesmo tempo, ele vai trazer uma questão moderna para dentro do texto. E ele vai também, ele vai também, não, ele não vai ter muito cuidado, né, ele não vai usar as rimas fixas, é isso aí, uma questão moderna dentro do poema. Bom, além dessa característica dele unir o moderno com o clássico na questão dos versos, heptacílabos, ele vai trazer outra característica que mistura o moderno e o clássico, que é a questão das rimas, como eu falei. Ele não trabalha rimas fixas, então isso é moderno. Então, ele pega uma estrutura da Idade Média, mas ele não segue as rimas fixas. Então, ele mistura, né, o moderno com o clássico. Outra coisa, gente, eu não vou ler esse poema, ele é enorme, mas a gente tem aqui no YouTube o próprio Carlos Drummond de Andrade declamando esse poema. Então, quem sou eu para declamar esse poema? Eu vou deixar o link, se vocês quiserem conhecer o poema, vocês assistam aí o próprio Carlos Drummond de Andrade falando sobre esse poema. Bem, no poema vocês vão perceber que a gente tem a repetição da palavra fulana. Então, essa questão dessa repetição tem relação com a aflição do poeta em delimitar essa mulher, essa fulana, essa mulher que ou é um ser ideal ou é um ser humano, cheio de defeitos. Então, a gente tem essa questão, né, essa aflição mesmo do eu lírico ali dentro do poema mito do Carlos Drummond de Andrade. Eu vou falar de algumas estrofes, assim, né. A segunda estrofe, ela vai tratar do amor romântico versus o amor carnal. A gente vê isso muito evidente. E depois também, gente, me chamou a atenção a quarta estrofe, que fala sobre a questão do cotidiano que nos apresenta uma mulher real. Então, o poema mito do Carlos Drummond de Andrade vai trabalhar o tempo inteiro isso. A questão da idealização da mulher, que é um tema da poesia, da arte em geral, né, mas da poesia nesse caso, e também a oposição, né, da mulher real. Então, a mulher idealizada e a mulher real. É o tempo inteiro essa questão sendo trabalhada no poema. E as últimas estrofes também me chamaram a atenção. Então, fala, né, que é uma dama de alta. Então, essas últimas estrofes aí vão falar sobre o quê? Sobre uma mulher que tem uma estabilidade econômica, uma mulher que é financeiramente estável e que não precisa depender de um homem para se sustentar. Então, essas últimas estrofes falam do quê? Da liberdade dessa fulana, que ele coloca entre aspas, né. Que ele coloca entre aspas, não, que eu estou colocando entre aspas, essa fulana. Essa fulana, independente economicamente, assusta o homem. Então, tem essa reflexão muito forte nessas últimas estrofes. E também tem uma questão ali da imagem da mulher, conforme a tradição literária ocidental, né. Então, a questão ali, tem um trecho ali que ele fala, né, como deixar de invadir essa mulher, essa fulana e tal. Então, a gente tem essa questão também. Mas o mais importante de tudo nesse poema é a gente entender que, a todo momento, o Carlos Drummond de Andrade trabalha com as oposições. Mulher idealizada, conforme a tradição literária, né, da arte, literária e da arte em geral, ocidental, e versus essa mulher real. Então, essa fulana. Ele não consegue nem nomear essa fulana. É bem interessante esse poema. Eu gostei muito desse poema. Então, gente, eu vou parando por aqui. Antes, eu quero agradecer a Larissa, que foi quem me sugeriu esse tema, para esse poema. e agradecer quem ficou até o final do vídeo. Se gostaram do vídeo, curtam o vídeo. Se tiverem algum comentário, escrevam aí embaixo. E também, se gostaram aqui do conteúdo do canal, inscrevam-se aqui no canal e ativem o sininho para receber as notificações. E acho que é isso. Então, eu vou parando por aqui. Agradeço mais uma vez a quem ficou comigo até o final do vídeo. E até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri